Meu nome é Sônia, minha família é tudo. Para a mãe com seis filhos, o Auxílio Brasil é importante. Quando eu consegui meu emprego, eu fiquei aliviada, que mesmo trabalhando de carteira assinada, não ia cortar o auxílio. Agora, quem conquista o emprego permanece no programa. Isso é Cidadania, um Brasil melhor em todo lugar. Ministério da Cidadania, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Deu muita liberdade para pensar num futuro melhor, né? Obrigado.